Boa tarde, esse é um procedimento descrito na lei, então quando a gente acumula uma quantidade razoável e entorpecente em nossos depósitos na delegacia, nós temos para a incineração, vale ressaltar que isso aí é feito com autorização judicial, então há um procedimento, há um procedimento até burocrático, digamos assim, você tem que pedir essa autorização de cada droga apreendida, por cada droga apreendida você tem que pedir autorização judicial, assim que sair essa autorização e que nós temos uma quantidade razoável de droga em nosso depósito, a gente promove essa incineração. Muito bem, isso também é uma questão de segurança para a polícia aqui de Capitão? Exatamente, questão acho que de sanidade, porque essa droga vai deteriorando com o tempo, e uma questão de segurança também, porque há droga inclusive cara, dentre essa aí que no caso cocaína, então é interessante que se faça isso o quanto antes. Muito bem, a polícia civil de Capitão fazendo esse trabalho e atenta também a essa questão do tráfico de drogas, porque a gente tem um corredor aqui de drogas que passa pelo nosso município, a polícia sempre atenta a esse tipo de questão também. Exatamente, nós temos a preocupação tanto com o tráfico que ocorre dentro da cidade, que é o, digamos, o pequeno tráfico, que incomoda também, muitas vezes, desse pequeno tráfico decorrem outros crimes, então constantemente nós estamos monitorando esses locais aí que são pontos de venda de drogas para que a gente faça as devidas prisões, para que essas pessoas possam pagar pelo crime que estão cometendo. E tem essa questão da rodovia, do importante rodovia que passa ao lado do nosso município, e muitas vezes nessas rodovias são transportadas quantidades, inclusive grandes, entorpecentes, então estamos atentos a isso também. Essas apreensões não são só da polícia civil, polícia militar aqui de Capitão, existem apreensões do BPFROM, PRF, todos que foram feitos no perímetro de Capitão. Exatamente, forças policiais de uma forma geral, polícia militar, polícia civil, BPFROM, polícia rodoviária federal.